Às vezes você se sente cansada demais para orar? Certa noite eu dormi tão mal que pensei em deixar de ter meu tempo de oração e leitura bíblica na manhã seguinte. O problema é que comecei a cair na cama exausta todas as noites. Eu nunca durmo o suficiente e, consequentemente, parei de me comunicar com Deus. Eu mesma já passei por isso, mas aprendi a manter um relacionamento crescente com Deus. Temos que ouvi-Lo, mesmo quando nossos corpos estão cansados. Quando você se sente cansada ao orar ou ler a Bíblia, você pode pedir forças a Deus. Ele conhece suas necessidades e pode atendê-las. Quando orar, lembre-se dessas palavras de Isaías 40. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Não vamos deixar que a fraqueza física nos impeça de ter um relacionamento próximo com o Senhor. Ele é o único que pode nos dar força. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.